Luiz Adriano arranca, vem o artilheiro, tá de frente, tá de frente, pra matar, bater o caçapá! Go! 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 O Palmeiras! Luiz Adriano artilheiro, não perde gol! Luiz Adriano! O Palmeiras em quatro toques, em quatro toques, balança de novo a rede argentina! Danilo trabalhando pelo meio, não passa e quer receber o zagueiro, botou um pivô no meio do campo! Luiz Adriano tirou o roxo e falou, vem me pegar, vem atrás de mim que eu quero ver você chegar! Deixou o zagueiro na poeira, de frente pro goleiro a frieza dos craques! A frieza, gelado artilheiro Luiz Adriano! Rola pro canto do goleiro Armani e silencia de vez Alvedianeda! O Palmeiras em dois minutos faz dois a zero! Numa semifinal de Libertadores, na casa deles, na casa do River! Tem que jogar com alma e com coração! É o Verdão! Avante! Palestra aqui! Resultado sensacional! Luiz Adriano, artilheiro, não perde gol! O coração pulsa forte dos palmeirenses Brasil afora! Verdão dois! River zero! Rola pro canto do goleiro!